Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda, que você já sabe, tem o compromisso de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Tema do vídeo de hoje, geometria analítica, mais uma questão da FGV. Agora para a Prefeitura de Salvador, na Bahia, cargo professor de matemática, concurso 2019. No plano cartesiano, os pontos menos 1, 8, 2, 6 e 11K são colineares. O valor de K é, portanto, outra questão positiva, precisamos encontrar a resposta certa. Normalmente, as questões de matemática, elas são positivas, vocês já perceberam isso, mas pode ser que tenha alguma questão negativa por aí. Bom, pontos colineares, uma definição importante. Dados três pontos de coordenadas A, B e C, X1, Y1, X2, Y2, X3 e Y3, eles estarão alinhados, ou seja, serão colineares, se o determinante D envolvendo as suas coordenadas for igual a zero conforme abaixo. Então a gente tem que fazer, montar o determinante nesse formatinho aqui. X1, Y1, X2, Y2, 1, X3, Y3, 1. Isso aqui é igual a zero, eles são colineares. No enunciado temos esses pontos aqui, vamos substituir aqui no determinante. Vai ficar menos 1, 8, 1, 2, 6 e 1, 11K e 1. Aí o determinante como é que fica? Fica menos 1 que multiplica 6 que multiplica 1, aqui. 2 que multiplica K que multiplica 1. 11 que multiplica 1 que multiplica 8 fica aqui. Menos 1 vezes 6 vezes 11, menos 1 vezes K vezes 1, menos 1 vezes 2 vezes 8. Tudo isso é igual a zero. Então o determinante vai ficar aqui. Isso aqui vai dar menos 6, isso aqui vai dar 2K, isso aqui vai dar 88. Aqui vai dar menos 66, aqui vai dar mais K, menos com menos mais e aqui vai dar menos 16. Então vamos ficar com 3K menos 6 mais 22 menos 16 igual a zero. 3K menos 22, isso aqui vai dar, esse aqui com esse aqui vai dar menos 22, esse aqui mais 22 fica aqui, 3K menos 22 é 22 igual a zero. 3K igual a zero, portanto K igual a zero. Então a letra A é o nosso gabarito, meus amigos e minhas amigas. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!